Música Bem vindos a mais um vídeo, estamos no Cartódromo Compete Car de Uberlândia, acabou de entrar Bem ali ó, vai fazer uma apresentação de drift agora, bora pegar boas imagens aqui Música 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 Olha que chegou, aqui faz a linda Música 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 Eita! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL